Da seleção croata, isto mesmo, os caras também estão se preparando para esse grande duelo de amanhã ao meio-dia, estão treinando intensamente para pegar o Brasil e o Kovacic e o Lovren falaram em uma entrevista coletiva de ontem, a gente está trazendo hoje aqui para o JR23 o que eles disseram acerca do confronto do Brasil de amanhã ao meio-dia, hora Brasília, como a seleção croata vai entrar em campo e a gente vai ouvi-los aqui no JR23. A Croácia segue com a preparação para a partida das quartas de final da Copa do Mundo do Catar contra o Brasil. Os jogadores admitem que o adversário é favorito, mas prometem um jogo duro para voltar mais uma vez à semifinal da competição, como fizeram em 1998 e em 2018. Estamos acostumados a jogos muito físicos no campeonato inglês e é isso que temos que fazer contra o Brasil. Queremos mostrar nossa qualidade técnica também, mas queremos mostrar nossa qualidade física em cada duelo, cada posse de bola. Isso vai ser muito importante nessa partida e temos dois dias para descansar e nos preparar da melhor maneira. Como parar o Brasil? Temos que parar todo o time, não importa quem estiver em campo. Eles têm um time incrível e jogadores fantásticos que atuam nos melhores times do mundo. Brasil e Croácia se enfrentam nesta sexta-feira, ao meio-dia do horário de Brasília, no estádio Cidades da Educação. A seleção que se classificar enfrenta o vencedor de Holanda e Argentina na semifinal. É isso aí, Samuel Cintra. Vamos ver como é que vai ser, portanto, essa grande partida amanhã, das duas equipes, a Croácia, enfrentando, portanto, o Brasil, tentando aí repetir o feito deles de voltarem a avançar na Copa do Mundo e tentar aí chegar até a final também. Obrigado.